Fala, seus abelhudinhos! Cês tão tranquilinhos? Eu tô de boas! Hoje vou mostrar um pouco da nossa rotina criando abelhas aqui na varanda. Vamos fornecer xarope para as abelhinhas sem ferrão. Como podem ver, são muitas caixas na varanda. Não é uma tarefa fácil, já que a varanda é pequena e tem outras coisas além das abelhas. Aqui podem ver um pouco da área verde que nossas abelhinhas sem ferrão têm para forragear. É uma área muito boa. Além da mata, o bairro tem muitas flores espalhadas. Bom, vamos lá! Para começar, dobre o varal de roupa de uma maneira que amasse todas as roupas que sua esposa colocou carinhosamente ali. E coloque uma madeira suja por cima. Isso deixará sua esposa super feliz, peoples. Isso servirá como base para fazermos nossos manejos. E nossa coluna agradece. Vamos começar logo. Afinal, são muitas caixas e as abelhinhas estão com fome. Para começar, você precisa de xarope. Sem xarope, não tem como alimentar as abelhinhas. Ha, ha, ha. Que piadinha ruim. Meu Deus do céu! Preciso parar com isso. Bom, vamos lá. Não podemos perder tempo. Olha que chique ele. Tem duas câmeras gravando. Elas sempre tampam os furinhos do potinho do alimentador rosso. Daí pego um palito de dente e abro eles. Puta coisa chata, meu. Aqui vamos colocar xarope para uma colônia de abelha bugia, que foi mãe recentemente. É uma de nossas matrizes. Olha só que coisa louca. Nessa melgueira temos um pote de mel equilibrista. Ha, 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 ha. Essa piada foi boa, hein, peoples? Aos poucos vou melhorando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só que belezura. Essa é uma caixa dividida recentemente. Já está com diversos potes de mel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Olha só que maravilha, essa é a abelha tiuba, uma das mais lindas abelhas na minha opinião. Olha só que curioso. Essa divisão tampou o pote alimentador. Essa é a maneira que elas encontraram para me dizer que não querem alimentação. Essa divisão tampou o pote alimentador. Que coisa linda, repleta de mel. Que coisa linda, repleta de mel. É isso aí, amiguinhos abelhudos. Grande abraço. Fui!